A gente vai mostrar um pouquinho da história de uma lenda viva do esporte. É o nosso quadro especial. O personagem de hoje nesse quadro é tão marcante que conseguiu a façanha de se transformar num dos maiores ídolos de um clube, mesmo sem conquistar nenhum título. Eu sou o Ribeleiro, joguei no Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira e Lauda Arábia Saudita. Eu sou uma lenda viva do esporte. A coisa foi tudo. Foi a minha segunda casa. Foi o clube que me aceitou, abriu as portas. E eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração, amo o Corinthians. Porque tudo que eu tenho hoje, a minha vida, o que eu fiz dentro do futebol, o Corinthians que me proporcionou quase 100%. Minha família é italiana, descendente, eu era palmeirense quando garoto. Eu tive uma passagem rápida para o Palmeiras, fui fazer um teste no Palmeiras. Treinei um dia, mandou voltar no outro dia, voltei no outro dia. Aí no terceiro dia ele reuniu, não só eu, mas como uns 10 garotos, ele falou, olha, não sei se vocês vão treinar, se vocês quisessem se trocar, vocês se trocam. O sangue já subiu, eu peguei a minha malinha, meu padrinho chegou e o que aconteceu? Aconteceu isso, padrinho, vamos embora, vamos embora. Não pedi para vir treinar. E agendaram para mim treinar no Corinthians. E nesse inteirinho eu fui decidir o título do salão no Parque Antártico, contra o Palmeiras. Daí eu arrebentei com o jogo, fui campeão e o Mário Trabalhinho estava assistindo. E ele me reconheceu, ele viu, e veio falar comigo. Pô, não deu para me te ver bem? Você não quer voltar a treinar? Eu falei, não, agora eu vou para o Corinthians. Pô, contra os corintianos, mesmo depois de muito tempo, pô, até hoje o encontro foi horrível. Aí eu ia ver, eu ia ver vocês jogando aspirantes. Se você analisar na época, esse tempo todo, quase 10 anos que eu passei no Corinthians, 11 anos, se você analisar o time no Corinthians, sempre foi pior que o Palmeiras, foi pior que o São Paulo, foi pior que o Santos. E o Corinthians chegava. E teve a grande oportunidade, 7-4. Infelizmente, ali aconteceu o que nós perdemos. E aí começou a... Aí fizeram a campanha, não sei de que maneira, que queriam me tirar do Corinthians. Porque eu nunca na minha vida, nunca, eu me via fora do Corinthians. Nunca achei que eu ia para outro time jogar. A maior homenagem que eu recebi na minha vida, com o presidente Mário Gobi, a minha estátua lá, o meu busto, aliás, o meu busto, que você tem hoje lá 5 ou 6 somente jogadores, e o meu está presente. O que eu fiz no Corinthians, eu fiz a mesma coisa no Fluminense. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi difícil, eu tive um lado muito positivo da maneira como eles me abraçaram. O Rio me abraçou. Eu fui bicampeão carioca, campeão da Taça Guarabá. Podia ter sido bicampeão brasileiro, isso era ponto corrido. Porque o Fluminense estava disparado, realmente, sempre estava na frente. Eles convidou a gente para conhecer a Arábia Saudita. Eu conhecia um hotel, mas... Aí fomos conhecer, passamos dois, três dias aí, aí fomos para lá. Mas aí eu passei três anos, fui duas vezes campeão, cheguei a final da Copa, que não ganhava muito tempo, eu tive a chance de fazer o gol. Até hoje eu recebo mensagem, até hoje eles falam que foi um dos maiores estrangeiros que jogaram no futebol árabe. 68 até 78, dentro de uma seleção brasileira. Eu vestia camisa da seleção, antigamente você não jogava tanto, mas eu fui 123 vezes. Tudo o que eu acho que eu deveria ter feito e fiz, fiz, não me arrependo de nada da minha vida. Se eu tivesse, voltasse atrás e fazia de novo, faria com o maior prazer. Tudo isso é a minha profissão, então, durmo tranquilo, porque eu graças a Deus durmo bem. Eu acho sensacional, Rafa, esse quadro, eu sei que fez a entrevista com ele. E se vocês me permitem, eu não quero falar do Rivelino, não. Eu quero falar da oportunidade que a nossa profissão nos permite. O Riva me recebeu na casa dele do jeito que me recebeu, como sempre recebe. Estou até arrepiado de falar e é legal demais, né? Mas uma lenda viva mesmo do esporte, uma simplicidade e de uma história sensacional. Comentava com o Celso, estou o VT aqui, a reportagem toda chegou a 3,5, 4 minutos aproximadamente. A gente tem 30 minutos, 40 minutos de conversa com o Rivelino. Que daria para colocar na íntegra. Assim, se você colocar na íntegra, você vai ficar vendo, porque é ele solto contando a história com detalhes, né? E muito à vontade, então, um beijo carinhoso para o Riva. Estou te devendo aí aquela visita para aquele churrasco, mas é uma lenda viva. Uma lenda viva. Cinco minutos de matéria. E tem uma história rica no Corinthians, que ele foi execrado de maneira injusta lá no Corinthians. Ainda bem que ele não perdeu o estátua de ídolo, apesar disso. No Fulminense também, uma história vitoriosa, porque conquistou títulos. Na seleção brasileira, foi um destaque daquela seleção da Copa de 70. E só para você também dar a importância com o Rivelino, sabe de quem ele é o maior ídolo? Do Maradona. Diego Armando Maradona. Nessa sala onde estava... Diego Armando Maradona, humildemente disse, Rivelino é o meu maior ídolo no futebol. Então, já que o senhor me provocou, eu vou deixar a sugestão, porque a gente tira esse trechinho da matéria. O Rivelino fala do encontro dele com o Maradona, e a gente tem, inclusive, a imagem da camisa do Maradona, que está num quadro lá na casa dele. Não acredito. Eu vi que tinha uma camisa que parecia azul e branca, eu falei assim, ué, que camisa seria aquela? E ele conta o encontro dele com o Maradona. Enfim, tem muita história, não dá, gente. A gente tem a íntegra ainda disso, creio eu. Vamos colocar no site, gazetasportiva.com, e pôr no YouTube. Muita coisa legal. E esse pedaço aí a gente pode... Da invasão de 76, que ele estava do outro lado. A estreia dele foi num sábado de carnaval, quando ele saiu do Corinthians para o Fluminense, num sábado de carnaval no Maracanã. Estamos falando no Rio de Janeiro, carnaval, sábado não vai ninguém. Lotou o Maracanã, o Fluminense meteu uma goleada no Corinthians, ele fez os quatro ou três gols da vitória. Em cima do Corinthians? Em cima do Corinthians, na estreia. E aí tem a invasão, quando o Corinthians acabou eliminando o Internacional em 76. Não, o Fluminense. O Fluminense. O presidente Horta falou, vamos lotar o Maracanã, vamos convidar a torcida do Corinthians para vir. Aí o Rivelino fala, presidente... Não faz isso. E faça isso, o senhor não conhece a torcida do Corinthians. E aí aconteceu aquilo que todo mundo já sabe, e o Corinthians nos pênaltis, o Fluminense tinha uma máquina tricolor, e o Corinthians empatou em 1x1 com aquele gol do Russo de meia bicicleta, o gol do Pintinho no primeiro tempo, o Corinthians empata 1x1, a decisão vai aos pênaltis, uma chuva no Maracanã em 76. Tobias pega três penalidades e o Corinthians vai à decisão do Campeonato Brasileiro. Eu diria, naquela época, que o Corinthians conseguiria isso, diante de uma máquina como o Fluminense. E hoje temos um Grêmio, amanhã, né, Grêmio contra o Flamengo, e todo mundo, o Flamengo é uma máquina. Tudo é possível. O imponderável... Mas boa comparação. E o imponderável é o grande ingrediente do futebol.